A vontade de mudar a minha vida e a vida da minha família sempre me atraiu ao serviço público. Após 10 anos e um cargo de nível médio, decidi voltar a estudar e com o apoio do GRAM, fui aprovada na OAB, no TJ Goiás e pretendo ir ainda mais longe. E essa é a minha história. Eu sou de Goiânia, tenho 34 anos, sou filha única, venho de uma família grande até. A minha mãe trabalhou em restaurante, trabalhou com faxina, meu pai era motorista. Então ele viajava bastante, mas quando estava aqui sempre foi um paizão. Eu fui criada por várias pessoas. Minha avó faleceu, eu ainda tinha 11 anos, mas ela foi uma peça-chave para esse início, nesse processo da minha educação. Ela lutou muito para que eu entrasse na escola onde eu estudei. O meu avô sempre foi muito base para nós todos, né? Meu avô conseguiu ajudar todos os filhos. Os meus pais sempre me incentivaram muito, os estudos sempre vieram como pilar. Na minha infância eu estudei o ensino fundamental inteiro em um colégio público, né? As boas notas me abriram as portas para ganhar uma bolsa no ensino médio. Estudei em um dos melhores colégios de Goiânia. Na hora de prestar vestibular eu fiquei em dúvida entre jornalismo e direito. Prestei para comunicação na UNB, passei lá, fui embora para Brasília fazer o curso de comunicação. Eu só estagiei em órgãos públicos. Foi uma experiência que realmente me mostrou que eu tinha uma aptidão. E eu fiz um primeiro concurso, uma primeira prova em 2010, que foi do Ministério da Agricultura. Eu me formei em jornalismo, voltei para Goiânia. Nove meses depois o Ministério me chamou. Era um concurso de nível médio, mas eu consegui algumas coisas, né? Remuneração mais baixa, mas eu caminhei. Logo em seguida outra porta se abriu, que foi a do empreendimento. Eu abri uma academia com mais duas pessoas. Foi uma experiência intensa, né? Fui concomitante ao serviço público. Esse projeto, ele durou quatro anos. Em 2018, quando a gente fechou as portas, eu decidi, eu vou fazer direito e eu quero concurso. Então, saí muito endividada. Fechei a academia em março e em julho eu já estava matriculada no curso de direito. Na metade do curso de direito, eu decidi complementar o curso já com foco para concursos. E aí, eu me matriculei no GRAM e foi maravilhoso, assim. Eu acho que foi uma escolha muito acertada. Eu fiz a faculdade bem feita porque eu tinha as aulas, o material complementar. Não fiquei só com as aulas da faculdade. Eu queria aproveitar a faculdade e já fazer o AB, independentemente da história dos concursos. Eu estava no sexto período, aquela fase de final de curso, a gente já com pré-projeto, né? E eu ouvi falar que o TJ Goiás soltaria de tal. E eu não tenho, eu nunca vislumbrei fazer provas em outros estados. Sempre foi Goiânia, Brasília, em função dessa necessidade de estar por aqui, né? É uma escolha. Eu realmente, em função dos meus pais, eu quero estar perto. Eles, a cada dia que se passa, eles precisam mais, né? Estão entrando na terceira idade. E eu realmente gosto daqui. A prova do TJ Goiás era a minha primeira grande possibilidade, a minha primeira grande oportunidade. E o edital saiu. Acabei estudando para a OAB, para o TJ Goiás. E fazendo trabalho de final de curso, terminando de fazer prova das matérias. Eu assumi muitas responsabilidades da casa dos meus pais e do meu avô. Não foi muito fácil. Os meus pais, eles têm doenças crônicas. E isso foi um fator muito impeditivo para o trabalho. Bom, eu trabalhava oito horas por dia. E eu estava fazendo faculdade. O meu curso era predominantemente à noite. Eu perdi várias aulas. Eu assistia depois que as aulas eram gravadas. E eu funciono com videoaula. Então, muitas vezes, no horário de aula, eu estava assistindo a aula do GRAM. Porque era uma aula que ia fazer diferença para as minhas provas. Os simulados me ajudaram bastante. Eu fiz vários simulados para a OAB primeira fase. Eu foquei em resolver as questões. Os simulados do GRAM foram mais difíceis que a prova que eu fiz. Então, eu assisti as aulas gravadas para a segunda fase. E depois, quando saiu o edital, as aulas para o concurso das matérias. Com as quais eu não tinha afinidade ou as específicas mesmo. Não tem como falar de uma preparação em Direito Constitucional sem ressaltar a professora Aragonê e a professora Ana Paula Blasucci, que foi com ela a minha preparação para a OAB. E eu digo isso porque eu construí um material muito bom de Direito Constitucional com essas aulas. Material que eu vou levar para os próximos concursos. Eu estudava à noite, que era o horário que eu tinha. Durante o dia, eu estava trabalhando. Fim de semana, feriado e férias. Eu já estava assistindo às aulas. O concurso foi intercalado com a OAB. E eu comecei a estudar para a segunda fase. Assisti às 250 aulas de Direito Constitucional. No dia da prova do TJ Goiás, eu acordei e falei, gente, eu quero muito revisar a matéria que eu achava que seria o tema da redação. Eu tive duas reprovações muito dolorosas, que foram por causa da prova discursiva. Essas reprovações, quando a gente passa raspando, elas são mais dolorosas. Porque a gente fala, nossa, é o quase, né? Eu acordei e revi o meu material. Eu saí ansiosa, queria corrigir. Cheguei em casa, vi algumas correções feitas pela internet, de professores e tal. Vi a correção do GRAM. Eu senti que eu tinha pontuado bem, mas eu sei o nível de concorrência dessas provas, né? E então eu resolvi mesmo não criar expectativa, esperar. E foi maravilhoso quando eu vi mesmo o resultado final. A sensação, quando saiu o resultado final, foi de alívio, né? E um desejo imenso de compartilhar com as pessoas que traçaram esse caminho comigo. Então a minha família foi a Paula, minha companheira, meus pais. E a gente, né, com certeza, foi comemorar, né? Não faço só por mim. Eu sempre penso muito neles. Eu nunca caminhei sozinha. Nunca. Eu tive um apoio tão importante no meu trabalho também, no Ministério da Agricultura. Eu sou muito grata aos meus chefes, né? Eu acho que pessoas ao longo da minha trajetória abriram portas. Eu consegui sair de um cargo de nível médio para um nível superior. Isso já faz uma diferença muito grande mesmo. Eu precisei quebrar uma empresa. Eu precisei passar por um concurso, alçar pequenos degraus, né? Pequenos patamares. Então, é assim. A nomeação no TJ foi no dia 28 de outubro, dia do servidor público. Um presentão. E agora eu estou verticalizando os estudos, depois de ter me formado, fazendo uma pós-graduação. E eu escolhi de novo o GRAM. Eu estou fazendo uma pós em Direito Civil e Processo Civil. Depois de muito tempo pensando qual seria o caminho a seguir, eu optei pela magistratura. Então, agora é tempo de plantar de novo. Acabei de fazer, de obter esses resultados positivos, né? São um incentivo para a próxima etapa. Eu sou Mariane Rodrigues. Fui aprovada na UAB e no TJ Goiás. Eu sou GRAM e todo mundo pode. Fui aprovada na UAB e no TJ Goiás. Fui aprovada na UAB. 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 Fui aprovada na UAB.